Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit para laços. Hoje vamos dar início a nossa maratona de Páscoa aqui no canal e já posso adiantar para vocês que está simplesmente fantástica. Também já vou deixar aqui explicadinho que não teremos um dia da semana específico para que eu possa soltar esses vídeos de Páscoa porque eu separei muitos modelos para vir aqui compartilhar com vocês, então apenas um dia na semana não seria o suficiente. Então já ativa o sininho das notificações para assim que saírem os vídeos novos vocês ficarem por dentro do que está saindo aqui do canal, tá bom? Então antes de começar eu vou mostrar os moldes que eu vou utilizar para fazer o nosso aplique de hoje. Vou começar mostrando para vocês esse molde aqui que é da Marcela Arteira, aquele é do focinho do coelhinho, muito fofo, é um molde complementar aí para a gente utilizar nessa época da Páscoa. Vou utilizar também esse molde de laço aqui maravilhoso, gente, esse molde ele é assim, fantástico, eu achei ele muito lindo. Vou usar também esse molde que também é um molde complementar para utilizar essa cabecinha aqui, porque para fazer esse aplique que eu vou usar eu não queria uma cabeça muito grande, então eu decidi utilizar a cabeça desse molde aqui que ficou um tamanho legal aqui para minha proposta. Vou utilizar também esse outro molde aqui da Marcela Arteira que é um molde complementar aonde tem aqui as orelhinhas, dois modelos de orelha, também tem o o ovinho da Páscoa e uma cenourinha aqui para a gente utilizar. E para fazer o corpinho do coelho eu vou utilizar esse molde aqui que eu ainda não tinha utilizado com vocês e aqui a gente tem uma jardineira de sainha e aqui a gente tem uma jardineira de calça. A gente vai utilizar os dois porque hoje vamos fazer dois apliques em um aqui. Eu vou fazer um modelinho de coelhinha e também vou fazer um modelinho do coelhinho machinho. Então dose dupla para vocês, então já aproveita e já deixa o seu like e também já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde, então também ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal. E se você já é inscrito gostaria muito de te agradecer por estar voltando aqui no canal para assistir mais um vídeo. vídeo. Então para começar aqui o nosso aplique, eu vou começar pela parte da cabeça, eu vou tirar uma cabeça com vocês e a outra eu já vou trazer pronta para adiantar o processo do nosso vídeo, porque o processo aqui de retirar do molde é basicamente o mesmo, a única coisa que muda é a parte da roupinha mesmo. Então quando eu for fazer o look aí a gente separa e eu faço os dois com vocês, mas a parte do rostinho aqui é igual. Então eu vou vir primeiro com a minha serinha nutritiva da Granado, vou passar aqui um pouquinho dentro da minha cavidade só para não colar a minha massa aqui dentro, eu não preciso de uma quantidade muito grande de serinha não, é só mesmo para deixar ali mais sedoso, sabe, esse molde e não correr o risco de colar a massa ali dentro. Para esse modelinho aqui a gente vai utilizar um pedacinho de massa cor branca, tá? Então eu vou vir aqui com a minha massa e vou colocar dentro do molde e vou retirar todo o excesso e vou puxar aqui tudo para o centro novamente. Puxei, venho aqui com o cabinho do meu pincel modelador, passo por cima para deixar essa parte toda bem lisinha e agora eu venho com o meu dedo e vou puxando tudo para o centro novamente para quando a gente desmoldar já não ter nenhuma rebarbinha e a gente já poder utilizar assim como sai do molde. Então ó, tirei todas as rebarbinhas, abro o molde e desmoldo o meu rostinho. Vou mostrar para vocês que ele já sai bem perfeito, sem nenhuma marcação de rachadura ou algo do tipo e é assim que eu gosto de utilizar para dar, né, uma valorizada no nosso trabalho. Então agora que eu já fiz aqui a retirada, a gente precisa colocar os olhinhos resinados no nosso coelho. Eu escolhi utilizar para esse vídeo esses olhinhos aqui da Styler Biscuit, a referência dele é o R048 no tamanho P e a referência dele aqui é na categoria Toy, tá? Então esses olhinhos eles já são bem maiores, se vocês olharem aqui o tamanho dele, ele é de 7 por 9 milímetros, então já é um tamanho maiorzinho. Se você é uma pessoa que não gosta de olhinhos tão grandões assim, eu sugiro que você use um tamanho PP. Então eu vou utilizar aqui o tom de azul, vou pegar aqui, vou posicionar acima da marcação da bochecha, ó, vem aqui e posiciono. É legal não colocar esses olhinhos tão para o meio, porque como eu mostrei para vocês, a gente vai utilizar esse focinho aqui, então ele tem que vir aqui e depois, se a gente colocar os olhinhos muito coladinhos um no outro aqui, depois a gente vai sentir um pouco de dificuldade para deixar esse rostinho harmônico, tá? Então agora eu venho aqui com o outro olhinho, vou posicionar aqui também e agora eu viro aqui para mim para ver se esses olhinhos eles estão alinhados, isso é muito importante. Ó, alinhei os olhinhos, posso vir aqui com a própria bundinha da minha pinça e afundar eles um pouquinho. Então ó, venho de um lado, venho do outro e afundo. Agora, a gente sempre faz o que depois de colocar os olhinhos? Já vem e faz a marcação da boquinha. Porém aqui não vai ser esse o processo, porque agora a gente precisa tirar o focinho do nosso bichinho. Para fazer a parte do focinho do meu colhinho, eu vou precisar utilizar esse molde aqui que eu mostrei para vocês. Aqui ele tem três tamanhos de focinho. Esse daqui que ele é bem pequenininho, ó, que você pode utilizar em peças menores. Esse daqui que é o segundo tamanho, que é o tamanho que eu vou utilizar. E esse daqui é legal se você estiver utilizando alguma peça que seja muito grande, mas para aplique, eu utilizo ele para fazer apenas essa parte aqui mesmo e coloco duas orelhinhas aqui em cima para utilizar nos triozinhos de hair clips. Mas hoje, para colocar aqui no nosso bonequinho, eu vou utilizar esse segundo tamanho. Eu não vou passar serinha nutritiva aqui, por ser uma parte que não tem tantos detalhes assim e também porque a minha massa, ela não está muito pegajosa. Então eu vou começar aqui com um pedacinho de massa cor-de-rosa, ó. O tom da massa que eu estou utilizando é um tom de massa cor-de-rosa bem clarinho. Vou pegar aqui, vou fazer uma bolinha e vou posicionar aqui na parte do narizinho. Vou mostrar para vocês aí de pertinho, deixa só eu arrumar aqui. Ó, vem aqui com o cabinho, vou arrumando com o pincel modelador, arrumo bem aqui essa parte para depois quando a gente desmoldar o nosso narizinho, ele ficar bem perfeitinho ali, ficar bonitinho. Então, ó, como é uma parte bem rasinha, não é legal a gente colocar tanta massa. Porque se vocês colocarem muita massa aqui dentro, vocês vão sentir um pouco de dificuldade depois e vai ver que a massa, ela vai vazar. Aí, o que é importante a gente fazer aqui agora? Vir com a cola branca ou qual cola você utiliza e passar aqui um pinguinho nessa parte cor-de-rosa antes de colocar a massa branca. Vocês vão ver que isso é importante no final. Agora eu vou vir com a massa branca novamente e vou terminar de preencher ali o que está faltando. Então, ó, venho com a minha massa e vou encaixar aqui. Encaixei, retiro o excesso. Ó, aperto para sair bem certinho as marcações aqui da bochechinha e também dos dentinhos. E agora eu vou começar desmoldando aqui pela parte dos dentinhos, ó. Abro e desmoldo. E olha como a parte do meu narizinho ali, ele já sai bem bonitinho. Vocês conseguem ver? Deixa eu tentar focar aqui para vocês verem com mais perfeição. Olha que lindo. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui e eu vou fazer algumas remarcações. Ó, venho aqui e arrumo. Venho aqui e arrumo para deixar essas partes bem marcadas. E venho aqui no dentinho, ó, e arrumo também, para deixar bem marcado, para a gente conseguir decifrar ali o que é essa parte de bochechinha, o que é a parte dos dentinhos, tá? Aí depois que eu fiz isso, eu já vou aproveitar e vou fazer o quê? Vou vir com uma esteca, com a ponta bem fininha assim, e vou fazer aqui, ó, três furinhos nessa parte da bochechinha. Para que que eu vou fazer esses três furinhos? Porque depois a gente vai precisar colocar aqui as barbinhas do nosso coelho, tá? Tanto na fêmea quanto no macho. Esse processo aqui é o mesmo, tá? Faço aqui os meus três furinhos. Ó, vou mostrar para vocês de pertinho agora como que fica, depois que eu fiz ali os três furinhos. E agora a gente precisa colar essa parte no nosso rostinho. Porém, antes, a gente precisa passar aqui a parte do blush. Na nossa menina, na nossa coelha, a gente vai passar um pouco mais de blush. No nosso coelho, a gente vai passar um pouco menos. Aqui eu vou fazer a parte do coelho para vocês conseguirem ver a quantidade, porque a parte da coelhinha é o mesmo tanto que eu sempre passo nas bonecas e deixo as bochechinhas bem coradas que vocês sempre vêem aqui no canal. Então, ó, vem aqui, passa um pouquinho, sem exagero, tá? Sempre puxando ali para a parte dos olhinhos. E como que a massa que eu estou utilizando é a massa branca, é legal tomar bastante cuidado para não vir com a mão muito forte e já passar um monte de blush, porque senão vai manchar o seu rostinho e depois o resultado final não vai ficar tão legal. Então, ó, esse daqui é o do meu coelho. E olha para vocês verem, tem blush, mas de uma forma super sutil e delicada. Agora, eu vou pegar aqui a cola Tec Bond, tá? Vou colar essa partezinha do focinho dele com a Tec Bond, porque eu acho que é melhor. Ó, passo ali um pouquinho de cola, venho com a parte do meu focinho agora, ó, e colo certinho. Por isso que a parte dos olhinhos eu preciso colocar primeiro, porque depois o focinho ele acaba tampando aqui, tá vendo? O início do olhinho. E é assim mesmo, ó. Aí olha como que ele já fica bonitinho, como que já fica característico. Agora, qual que é o próximo passo? Eu preciso vir aqui e fazer a parte de cílios e de sobrancelha também. Eu escolhi a tinta Acrílica Fosca da Acrilex para fazer essa parte da pintura na cor marrom. Então, vamos lá. Aqui eu estou fazendo do meu coelho, então eu vou fazer apenas aqui os cílios da parte de baixo dos dois olhinhos. Então, venho e faço de um lado. Já aproveito aqui e faço do outro também. E aqui a gente não faz cílios na parte de cima, tá? Se você quiser, você pode fazer, mas eu gosto de fazer cílios na parte de cima só nas fêmeas, para dar uma característica mais forte e dar uma diferenciada legal em ambos. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha dos machinhos também é um pouco diferente, porque eu venho aqui e arqueio ele só para baixo, ó, tá vendo? De ladinho. Eu não puxo eles inteiro. Então, eu já vou vir aqui e já vou fazer do outro lado também, ó. Venho aqui e puxo para baixo, só no cantinho. E aqui agora a gente ainda tem mais uma coisa super importante para fazer antes de fazer a parte do corpinho. Que é vir com uma esteca. Eu vou utilizar aqui a da Condor, a 104. Vou segurar aqui como a minha peça está molhada, que eu acabei de fazer a pintura. E vou fazer um furinho aqui do lado e aqui do outro lado, que é aqui onde a gente vai encaixar as orelhas. Então, é importante fazer esses furinhos para depois a gente só encaixar eles aqui dentro que fica mais seguro e não corre o risco de escapar. Então, agora que eu já fiz aqui a pintura, eu vou voltar com vocês com o rostinho basicamente pronto, apenas para a gente fazer parte de cílios e sobrancelha. Agora, vamos fazer a parte de cílios e sobrancelha da nossa coelha. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelos cílios da parte de cima. Aqui eu não vou fazer um cílios tão volumoso como geralmente eu faço nas bonecas, porque a proposta aqui é outra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou fazer quatro fiozinhos primeiro. Então, eu venho aqui e faço os meus quatro fiozinhos. E dentro desses quatro fiozinhos, aí eu vou dar um voluminho nele, ó. Deixa eu puxar aqui do último. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer um fiozinho no início, para dar essa sensação, esse aspecto de começo mesmo, ó. E vou vir aqui e vou puxar mais um aqui no finalzinho. Ó, ele não ficou uns cílios tão grande como geralmente eu faço, mas ficou aqui puxadinho. Aí, eu vou fazer o quê também? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer esse início como se fosse mesmo um delineado. Aí, aqui eu achei que ele ficou muito puxadinho, então eu tô fazendo mais fiozinhos aqui no começo, tá? Pra começar e ficar mais bonitinho ali, ó. Então, eu venho e faço, ó, puxando desde aqui da parte de baixo, esses cílios. E olha como ficou. Tão vendo? Que ele dá um olhar já totalmente diferente. Agora, a gente faz a mesma coisa do outro olho no outro lado. Agora, com os cílios da parte de cima dos dois lados aqui já finalizados, a gente vai fazer os cíliozinhos da parte de baixo. E eu vou puxar ele, assim como eu puxei ali em cima, aqui eu também vou fazer, ó, um puxadinho. E aí, sim, eu puxo o meu primeiro cílio e puxo o outro aqui do ladinho. Pra também dar essa continuidade no olhar da minha coelhinha, ó. Aqui ficou um vaziozinho, deixa eu preencher. E agora, eu faço do outro lado também, ó. Vem aqui, começo puxando e aí faço os cíliozinhos. Gente, olha esse olhar dessa coelhinha, que coisa mais fofa. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha. Aí, eu coloco um pouco mais de tinta no meu pincel, venho aqui e faço normal como eu sempre faço, ó. De um lado e agora do outro. Posiciono e puxo. Aqui eu só vou arrumar que a pontinha da minha sobrancelha acabou falhando ali. Prontinho. Já tenho aqui os meus dois rostinhos. Vou mostrar pra vocês a comparação do nosso machinho e da nossa fêmea, do nosso coelho e da nossa coelhá. Pra vocês conseguirem ver a diferença, tanto na quantidade de blush, quanto também aqui no olhar em relação aos cílios e a sobrancelha. Então, dá uma diferença muito grande. Eu quis fazer hoje esses dois modelos com vocês, pra mostrar a forma como eu faço os rostinhos de ambos, pra vocês verem as diferenças. Então, agora a gente vai partir pra fazer a parte do corpinho deles. Pra fazer a parte de look e de corpinho, eu vou utilizar esse molde aqui da Marcela. E como aqui, nesse molde, a gente já tem dois corpinhos, um com sainha e um com calça, eu vou utilizar esse com calça pra fazer o nosso macho e esse de vestidinho aqui pra fazer a nossa fêmea. Então, como eu vou começar fazendo? Eu vou começar aqui com a massa branca, tá? Aqui eu já vou passar um pouquinho de serinha nutritiva, porque tem essa parte dos pezinhos e às vezes eles agarram. Então, pra ser mais fácil da gente conseguir tirar. Eu vou vir aqui e vou passar um pouquinho. Não precisa de exagero, é só um pouquinho mesmo. Se você tiver a unha grande, eu sugiro que você passe ou com cotonete ou com algum pincel que você tenha específico pra fazer isso, mas não passe diretamente com o dedo como eu fiz. É porque a minha unha curtinha não machuca o molde. Mas se a sua unha for comprida, pra não acontecer de estragar o molde, aí você usa algo pra te auxiliar. Vou começar aqui com a massa branca, ó. Faço um rolinho e já vou posicionar ele dentro do pezinho. Arrumo bem, pra ficar bem gordinha ali, ó. Preencher bem dentro do molde. E aí eu vou arrumando. Terminei de arrumar, vou vir com o auxílio desse pincel modelador que é o 103 da Condor e vou vir aqui e vou cortar no limite ali onde tem que ficar essa parte da massa branca. Aí eu venho e empurro, ó. Deixo bem certinho na marcação. Delimito aqui. E vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. Ó, vou pegar mais massa branca, faço uma bolinha e depois estico. Venho aqui na parte do pezinho e, ó, arrumo. Aperto, venho com a minha esteca e corto. Cortei, volto com a esteca e vou empurrando toda essa massa ali pra dentro pra ficar na delimitação bem certinho. Finalizei esse passo a passo, agora eu vou vir com a massa azul. Um tom de azul assim, não tão bebê, mas um tom de azul mais claro. Então, pega um pedaço dessa massa, faço uma bolinha e já vou encaixar em toda essa parte da jardineira. Então, ó, vem aqui, estica um pouquinho, você pode fazer do tom de massa que você achar legal. Então, ó, vem aqui, encaixa, eu vou apertando na junção aqui das massas, tanto da massa azul com a massa branca, como eu também vou puxando aqui pra cima, ó, pra ir tirando as rebarbinhas. E também deixando no espaço certo. Aqui a gente terminou de preencher tudo, porém, eu preciso vir com a minha esteca e retirar aqui o excesso, porque essa parte aqui a gente não preenche ela inteira, ó. Então, eu venho aqui, tem que ser aqui uma esteca que não machuca o molde, tá? Não vai com algo pontiagudo pra não acabar danificando o seu molde. Então, eu venho aqui, tiro todos esses excessos de massa, vou puxando aqui tudo pra fora, ó, é bem facinho de tirar. E aí, depois eu só arrumo ali na marcação que o próprio molde já tem, da onde eu preciso deixar a massa. Terminei esse processo, vou passar um pouquinho de cola legítima aqui, ó, e vou terminar de preencher com a massa branca. Que aqui, como a gente vai fazer uma jardineira, eu não vou fazer ele de blusinha, eu vou fazer ele apenas com a jardineira mesmo. Então, venho e posiciono a minha massa branca aqui onde está faltando massa. Aperto, ó, venho aqui nos cantinhos e aperto. E agora, a gente pode desmoldar. Venho aqui primeiro pela parte dos pezinhos e viro pro lado. Olha como que já sai perfeito essa parte da jardineira. Não sai, ó, tá vendo? Aqui, se a gente coloca a massa no lugar certinho, ele não sai com nenhum pedacinho aqui vazando massa. E isso que é legal. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? Dar pequenos acabamentos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou arrumar pra dar uma cinturada nessa parte, ó. Aqui na parte das perninhas também eu arrumo. Ó, pra dividir aqui o que que é perna, o que que é jardineira. E agora, eu vou vir com a esteca número 101 e vou fazer aqui, ó, apertar bem aqui no meio aonde tinha aquele excessinho de massa. Finalizei essa parte. Eu vou vir aqui com essa mesma esteca e vou fazer duas marcações aqui, ó, na verdade três. Três marcações aqui como se fosse a divisão dos dedinhos do pé do meu coelhinho, ó. Então, só vem aqui e dou uma leve apertadinha que ele já marca. Não precisa apertar, é, muito não. Vocês conseguem ver que ele já fica ali bem marcadinho, coisa mais fofa. Então, agora que a gente já fez essa parte, eu vou vir mais uma vez com a minha massa azul e vou fazer assim, ó, um esticadinho. Que é a alça da nossa jardineira. Porém, eu preciso encaixar ali a parte do bracinho primeiro pra depois colocar a alça, porque daí uma das alças eu vou fazer caído. Mas já vou deixar aqui esticadinho. Venho com o meu rolo maciço e passo aqui por cima, ó, só pra abrir um pouquinho essa massa. E já venho aqui, corto a beiradinha. Corto aqui de um tamanho que eu acho que é o suficiente. E agora a gente vai fazer os bracinhos pra poder colocar a alça dessa jardineira. Eu já deixei aqui os dois pedacinhos separados. Então, vamos lá pra essa parte. Vou utilizar aqui, ó, o próprio bracinho que já vem aqui no meu molde, esses dois. Então, venho com a minha massa branca mais uma vez e vou colocar, vou posicionar elas aqui dentro do meu molde. Aperto, retiro todo o excesso, ó, vou puxando e vou colocar já do outro lado também pra aproveitar e tirar tudo de uma só vez. Então, venho desse lado, encaixo a massa, aperto e retiro todo o excesso. Agora, chegou o momento de desmoldar, abro o meu molde, desmoldo um lado, abro o meu molde e desmoldo o outro lado. Eu gosto sempre de vir com uma faquinha e fazer a marcação do dedinho aqui de novo. Por mais que já saia bem marcadinho, eu gosto que ele fique bem aparente. Então, venho aqui dos dois lados, onde já tem a marcação e faço a remarcação delas. Então, venho aqui agora com a cola legítima mais uma vez, passo aqui, ó, dos dois ladinhos pra poder colocar os meus bracinhos. Ó, colo e colo eles pra frente, porque eu vou fazer eles segurando depois a cenoura. Então, eu venho aqui, ó, colo pra frente também. Ó, os dois bracinhos pra frente. Tá vendo? Arrumo certinho. E agora, a gente pode colocar as alcinhas aqui da jardineira. Então, aqui eu passo um pinguinho de cola na parte ali da frente. Venho com essa jardineira, ó, coloco ela aqui. E aqui eu vou colocar ela normal mesmo, como se, né, tivesse ali indo pra trás. Ó, finalizei. Essa daqui, eu vou fazer ela caidinha pro braço. Então, eu passo um pinguinho de cola. Venho aqui, ó. E já vou colocar a manguinha de ladinho assim, como se ela tivesse caída mesmo. Vou fazer até mais caidinho. Ó. E pronto. Arruma ali atrás também. Agora, pra dar acabamento aqui nessa parte da jardineira, você tem duas opções. Você pode vir com um próprio pedacinho de massa, que é o que eu vou fazer aqui com vocês. Ou você pode vir com uma pedrinha de strass e colocar aqui pra dar acabamento. Nesse daqui, eu vou vir com um próprio pedacinho de massa. Então, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho da própria massa azul. Vou fazer uma bolinha, venho novamente com a cola e pingo aqui em cima, ó. Um pinguinho de cada lado. Vou pegar aqui a minha massa azul. Tem um pelinho aqui, deixa eu tirar. Pra não deixar, né, mal acabado aqui a minha peça. Faço de novo a bolinha. Venho aqui, ó, e encaixo essa bolinha. Vou vir do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Mais uma bolinha. Venho aqui e encaixo a bolinha também. Aí, eu dou uma leve apertada. E agora, eu vou vir com uma esteca pontiaguda. E vou fazer assim, ó. Dois furinhos na parte de baixo e dois furinhos na parte de cima. Pra ficar parecendo que é um botão. Então, ó, faço dois furinhos na parte de baixo e dois furinhos na parte de cima. E ele fica parecendo um botãozinho. Deixa eu aproximar pra vocês conseguirem ver os detalhes. Ó. Fica assim essa parte da roupinha dele. Agora que essa parte aqui já está pronta, eu já vou fazer a cenourinha pra colocar na mãozinha. Pra depois a gente já poder encaixar no rostinho. Pra fazer aqui a parte da minha cenoura, eu vou utilizar um pedacinho de massa laranja e um pedacinho de massa verde. E vou utilizar esse molde aqui. Vou começar aqui pela parte da massa laranja, tá? Vou fazer uma bolinha e vou fazer um esticadinho assim. Posiciono dentro do meu molde e aqui eu já consigo, ó, deixar certinho ali na marcação. Deixei, venho com um pedacinho de massa verde, faço uma bolinha bem lisinha, estico assim um pouquinho também e já posiciono aqui no meu molde. Essas cenourinhas e esses ovos da Páscoa, vocês podem tirar vários e já deixar pronto e sequinho. Aí vocês só utilizam, que eu gosto mesmo é de utilizar essas partes de miniatura quando já estão secas. Aí vocês podem fazer assim também que vocês vão ver como já é bem melhor e agiliza o nosso processo. Ó, tirei aqui, aí eu já vou colocar aqui na mãozinha dele. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de cola legítima e aí eu vou vir e vou posicionar a cenoura. Não posiciono a cenoura ali na parte de cima dos botõezinhos onde eu fiz, porque senão vai acabar escondendo e não vai ter adiantado de nada a gente fazer aquele parte de acabamento. Então passo aqui na parte de baixo um pouquinho de cola pra grudar a mãozinha e essa parte aqui eu vou deixar assim mesmo, essa mãozinha do outro lado, eu só vou dar uma rebitadinha nela assim, ó, e vou deixar dessa forma. Olha que coisa mais fofa que ficou. Agora eu já posso vir e encaixar essa parte do corpo com a parte da cabeça do meu coelhinho e olha que graça que vai ficar. Pra fazer o encaixe eu vou utilizar um pedacinho de arame e até que bonde. Então eu venho aqui, ó, passo até que bonde um pouquinho, tiro todo o excesso e vou começar aqui pela parte do corpinho, ó. Coloco na parte do corpo, deixo aqui um pedacinho pra fora pra poder encaixar a cabeça e passo novamente até que bonde. Retiro todo o excesso e aí sim eu venho com a cabecinha e coloco. Agora a gente vai fazer a parte do corpinho da nossa coelha e depois a gente faz a parte de acabamento aqui das orelhinhas e também aqui de detalhes finais, tá bom? Então vamos pra parte da coelhinha agora. Agora pra fazer aqui esse corpinho a gente vai fazer o mesmo processo. Vou começar aqui passando a serinha nutritiva, então ó, venho aqui e passo em toda a parte do corpinho pra facilitar depois no nosso desmolde e vou começar também pela parte das perninhas. Então vou começar utilizando a massa branca, faço aqui ó, uma bolinha e depois estico um pouquinho. Estiquei, vou posicionar aqui na parte das pernas, ó, junto toda a massa, aperto tudo, ó, aperto bem e aí eu vou vir com a minha esteca e vou vir aqui e vou tirar o excesso. Ó, tiro todo o excesso e aí agora eu faço o que? Arrumo aqui certinho, ó, empurro pra partezinha ali que tem que ficar na marcação. Já vou fazer a mesma coisa do outro lado, então faço o mesmo processo, venho aqui, ó, estico a massa, boleio ela e depois posiciono dentro do meu molde. Venho aqui com a minha esteca modeladora, corto e depois eu venho e aperto aqui, ó, pra deixar no lugar certinho. Prontinho, arrumei essa parte, vou vir com um pouquinho de cola, vou passar aqui nas perninhas, ó, de um lado e do outro e agora eu vou vir com um pedacinho de massa cor-de-rosa. Ó, vou mostrar pra vocês o tom que eu estou utilizando e agora a gente vai preencher esse corpinho com essa massa cor-de-rosa. Faço aqui uma bolinha bem lisinha pra não acontecer de rachar a massa, ó, deixo bem lisinha, venho aqui e posiciono no corpinho. Aí eu aperto dos dois lados, principalmente aqui no meio eu venho e puxo pra não ficar naquele vãozinho massa e agora eu encaixo aqui as duas massas, ó, eu vou apertando bem pra elas unirem. Essa massa cor-de-rosa unir ali, principalmente onde eu passei cola e não acontecer de descolar depois, ó, vem aqui e puxo todo o excesso, tá? E agora a gente vai cortar aqui o que está sobrando de massa. Vem aqui e corto, ó, corto aqui, vou tirando, toda a massa que está em excesso eu vou tirando do molde. Ó, vou tirando aqui nos cantinhos, aonde a gente vai encaixar a massa branca. O próprio molde ele já tem as marcações, então é só a gente ir seguindo as marcações que aí não tem dificuldade. Se você for seguindo aqui, ó, com o seu, a sua esteca modeladora, você vai ver o quão facinho é a gente conseguir deixar a massa ali no lugar certinho. Então, ó, é só a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes. Agora eu venho mais uma vez com a cola, passo um pouquinho sem excesso também e venho com a massa branca agora pra terminar de preencher ali o que está faltando no meu molde. Então, faço uma bolinha, venho aqui e preencho. Retiro o excesso e faço aquele mesmo processo de vir aqui apertar as duas massas pra elas unirem uma na outra. Ó, volto aqui com o meu dedo apertando e agora a gente precisa desmoldar tudo isso. Então, começo pela parte das perninhas, desmoldo de um lado, desmoldo do outro e viro pro ladinho. Aqui, ó, acabou vazando um pouquinho. O que eu faço? Eu venho aqui com a minha perninha e dou uma empurradinha nela e já arrumo esse probleminha ali que eu tive. Então, ó, venho aqui com a minha esteca e vou arrumando aqui as rebarbinhas que saíram. Então, ó, arruma aqui no meio também, ó, vou passando, tá vendo? E agora aqui também eu faço a mesma coisa. Arrumo, se passou ali um pouquinho vocês puxam um pouquinho da massa, mas não deixa ficar notável e visível isso aqui pra depois não ficar ali estranho no nosso bonequinho, tá? Ó, arrumo, venho aqui no pescoço e arrumo também e, ó, ficou assim o nosso vestido. Agora a gente precisa tirar novamente aqui os bracinhos. Então, venho e faço o mesmo processo que eu fiz ali no nosso coelho. Venho aqui e faço uma bolinha. Coloco dentro do meu molde, tiro aqui o excesso e vou apertando. Ó, aperto bem e já vou colocar massa ali do outro lado pra já adiantar o processo também. Coloco, principalmente aqui na parte da onde tem esses dedinhos, é legal a gente apertar bem pra já ficar bem marcado. Depois a gente só vem com a stack e remarca o dedinho pra ele ficar mais aparente. Ó, tirei um, tirei outro. Eu vou mostrar pra vocês como que o dedinho ali já sai, ó. Sai bem marcadinho já, mas é que eu gosto de vir e separar ele mesmo pra ele ficar bem aparente, ó. Então eu venho e separo. E tiro qualquer excessinho de massa que tenha ficado ali. Vou vir e já vou colar. E aqui eu vou fazer ela segurando o ovinho da Páscoa. Ó, colo de um lado. Já venho aqui e colo do outro lado também. Arrumo os bracinhos. É legal não colocar esses bracinhos tão pra cima pra ele não ficar encostando depois ali no pescocinho, né? Porque senão depois fica estranho. Agora eu vou fazer o mesmo processo aqui da jardineira. De arrumar as alcinhas. Então, ó. Venho aqui e estico um pedacinho de massa. Um pedacinho não muito grosso, tá? Porque essa parte da jardineira ela é pequenininha. E se a gente fizer muito grosso, ocupa muito espaço e acaba não ficando tão legal. Venho aqui, ó. E aperto. Vou apertar ele um pouquinho pra achatar. Já achatei. Posso vir aqui e cortar o tamanho que eu acho que eu vou utilizar. Aqui eu vou dar até uma apertadinha a mais nessa parte. Eita! Aí. Prontinho. Agora eu venho aqui também e corto. Posso descartar essa parte. Venho aqui agora com a minha cola. Passo um pinguinho. E aqui eu já vou colocar uma pedrinha. Então, ó. Venho aqui, coloco. Jogo pra trás e puxo. Eu vou tentar aproveitar esse próprio pedacinho que sobrou. Que eu acho que ele já dá o tamanho certinho. Passo um pouquinho de cola. Posiciono. Jogo pra trás. E puxo. Ó. Deu certinho aqui. Vou utilizar aqui, ó. Esse brilhinho que ele é transparente. Mas ele fica furta-cor dependendo do look que a gente tá utilizando. Então, vou pegar aqui, ó. Dois desse daqui pra colocar um em cada lado. Esse daqui eu já vou colar com a cola Tec Bond, tá? Como é pedrinha, ela acaba escapando com essa cola legítima. Então, eu passo um pinguinho assim, minúsculo, de Tec Bond. E aí, já vou vir e vou colar as minhas pedrinhas. Com o auxílio do meu lápis Peg Strasse, eu pego ele aqui, ó. E posiciono um de cada lado. E aí, eu dou uma leve aprofundada. Pra isso aqui grudar bem na minha massa. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês como que ficou ali a parte da pedrinha, tá vendo? Não fica vazando cola, porque eu de fato passei bem pouquinho. Então, agora, qual que é o próximo passo? Já vou vir e já vou fazer aqui o meu ovo da Páscoa. Vou utilizar aqui um pedacinho de massa amarelo pra fazer aqui essa parte do nosso ovinho da Páscoa. Então, pega um pedacinho, coloco ali dentro, ó. Retiro todo o excesso. Vou puxando tudo pro centro pra deixar bem certinho aqui já, como tem que ser, né? O nosso ovinho sem rebarbas. Então, eu aperto mesmo e agora a gente pode desmoldar. Ó, já tirei aqui. Vou vir aqui apenas nessa parte de cima e vou refazer aqui pra ficar bem certinho. Aqui eu vou pegar uma tinta dourada, essa daqui da Metal Colors da Acrilex, tá? Pra fazer umas pintinhas nesse ovinho. Mas, primeiro, eu vou colar ele ali no corpinho, porque eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Então, vem aqui com a cola Tech Bond, novamente. Passo aqui, ó, um pinguinho. Tá vendo? Não precisa de muito. Passei ali um pinguinho. Venho aqui e vou posicionar o meu ovinho. Aí, eu não coloco a mãozinha da boneca ainda. Vou vir aqui com o meu pincel boleador e vou fazer algumas pintinhas. Como eu disse pra vocês, é legal já deixar essa parte das miniaturas todas prontas. Porque daí você não tem esse problema de ter nenhuma parte molhada depois, quando você for utilizar a sua peça. Então, ó, vem aqui e faço as pintinhas todas. Não passo ali muito onde vai a mãozinha do meu, da minha bonequinha, pra não acabar manchando. Ó, pronto. Já finalizei aqui a parte das pintinhas. Foi só pra dar um destaque mesmo nessa massa amarela que eu acho que combinou essas pintinhas douradas. E agora, eu vou vir com a minha cola branca, que é a cola legítima. Vou passar na mãozinha e vou colar aqui na parte de baixo. E aqui, eu vou fazer aquele mesmo processo de deixar a mãozinha só rebitada. E prontinho. Agora, a gente já pode colar também a parte da cabeça no corpinho. Vou utilizar novamente o ferrinho e a tec bonde, ó. Vem aqui e passo. Vou vir aqui com o corpinho. Segurar aqui delicadamente, porque tá molhada ali a parte do ovo. E vou colocar o ferrinho. Coloquei o ferrinho, viro aqui e passo cola de novo. E aqui, eu esqueci de fazer uma parte legal, que é a parte dos pezinhos ali. Já vou fazer junto com vocês. Que é a parte que a gente fez no anterior. Ó, arrumo o pescocinho dela. E já vou vir aqui e vou fazer aquelas marcações dos dedinhos, ó. Que eu mostrei pra vocês, que eu fiz ali no nosso coelho. Vou fazer aqui nela também. Prontinho. Arrumo. E ó, a nossa coelhinha também já está quase pronta. Agora, a gente vai fazer apenas os detalhes finais que faltam. Aqui nesse molde, a gente tem dois modelos de orelhas que podem ser utilizados pra fazer aqui. Eu vou utilizar esse daqui, que é o modelo mais simples, porque eu quero fazer a orelhinha dobradinha. Então, ó, vem aqui e vou tirar quatro orelhas. Vou tirar uma aqui junto com vocês. E as outras três eu tiro aqui pra adiantar o nosso processo do vídeo. Ó, só coloco a massa, tá? Coloco, preencho. E aqui agora eu desmoldo. Prontinho. Vocês estão vendo que ela é muito grande? O que que acontece? Essa parte aqui que ela é mais fininha, se vocês pararem aqui pra ver, tem uma parte que é mais fina que a outra. É a parte que de fato vai ficar aparecendo aqui, que a parte vai ficar pra cima. Essa parte de baixo, eu posso cortar um pedaço dela, ó, um tanto assim. Que é a parte que eu vou encaixar naquele furinho que eu fiz. Porém, eu vou vir aqui na parte de baixo, ó, e vou juntar essa pontinha que eu acabei de cortar pra gente de fato conseguir encaixar ali na orelhinha dele. Entenderam? Então, ó, ele vai ficar pequenininho, não vai ficar uma orelha tão grande quanto tava. Aí, o que que eu ainda vou fazer aqui de detalhe nessa parte da orelhinha? Eu vou vir aqui com um pouquinho da maquiagem, que é a mesma maquiagem que eu utilizei pra fazer o blush. E vou passar aqui, ó, bem de levinho, essa maquiagem dentro dessa parte aqui da orelhinha. E aí, eu venho com o meu dedo ainda e passo assim, ó, pra ele não ficar nem um pouquinho manchado, marcado. E pronto. Ó, é apenas um pequeno detalhe, tá? E agora, eu vou tirar mais três iguaizinhas essa daqui pra que a gente possa finalizar aqui o nosso coelho. Com as orelhinhas finalizadas, agora a gente precisa fazer a colagem delas. Eu vou começar aqui pelo nosso coelho, ó. Vou passar um pinguinho de Tecbond pequenininho, tá? A gente não precisa de exagero. Aqui, na parte da orelha, venho e colo aquela parte que a gente tinha feito, que a gente juntou, né? Que a gente cortou. Então, ó, coloco uma orelhinha, eu vou deixar assim mesmo, levantadinha. A outra, eu vou dobrar assim, ó. Tá vendo? O meu eu vou deixar levantadinha. Essa daqui, eu posso até dobrar ela um pouquinho, mas não tudo. Essa daqui, eu vou dobrar ela bem dobradinha, ó. Tá vendo como que vai ficar? Coisa mais linda. E aqui, o nosso coelho tá quase pronto. Só falta a gente colar aqui agora, essas partes da barbinha dele. Por que que eu falo pra vocês fazerem o furinho? Porque vocês tão vendo como que o acabamento aqui dessa parte da orelha fica bem perfeito e também fica escondido ali aquela parte que a gente corta e arruma. Então, é por isso que eu gosto de fazer assim. Agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui na parte da nossa coelhinha. Tirei um lacinho aqui pra colocar aqui na cabeça esse primeiro aqui, ó. Pra colocar aqui na cabeça da nossa coelhinha. E agora, eu vou fazer o que? Eu vou passar a cola legítima aqui, ó. Nesse cantinho da cabeça dela. Então, eu venho aqui e passo, ó, aqui no cantinho e aqui na parte do meio também. Que eu vou colocar esse laço de lado. Então, eu venho aqui, ó, e colo ele dessa forma. Ó. Colo ele assim. Pra ele não tampar a orelhinha da nossa coelha. Então, ó, vai ficar uma assim. E essa daqui, dessa forma. Aí, aqui pra dar um charme a mais, Eu tenho uma pedrinha aqui, que é igual essa que eu utilizei pra colocar aqui na jardineira dela. Eu tenho ele de um tamanho maior também. Então, eu vou pegar esse daqui de tamanho maior. E vou colocar ali no miolinho do lacinho. Pra dar, né, uma incrementada a mais. Então, venho aqui e passo o tec bond mais uma vez. Ó, bem pouquinho. Não precisa de exagero. Venho aqui com o meu peg-strasse. E, ó, dou uma leve aprofundada. E olha que coisa mais rica que fica isso aqui, gente. Que coisa mais linda. E, ó, tá ficando dessa forma. Agora, os nossos coelhinhos já estão prontos. A única coisa que falta é a parte da barbinha. A parte da barbinha, o que vocês vão precisar fazer? Eu já deixei aqui secando, porque é legal utilizar essas partes secas. Um pedacinho bem pequenininho, ó, de massa preta esticado. Mas bem fininho mesmo. Aí, vocês vão pegar um palito de dente, vão pingar aqui dentro dessas partezinhas que a gente fez os buraquinhos. E vão vir aqui, ó, e vão colar eles de um tamanho que você acha que fique legal. Então, é esse o processo. E o meu casal de coelhos já está finalizado. Vou pegar aqui pra vocês verem as barbinhas dele, como que fica. Olha que coisa mais linda. Eu fiz da cor preta porque fica mais aparente. Como a gente utilizou aqui a cor branca pra fazer o tom de pele, digamos assim, né, do nosso coelho. Então, eu decidi fazer pretinho porque destaca. Se você quiser também, você pode utilizar aqui nessas partes brancas o pó de flocagem pra ele dar, assim, um tchan se você quiser ele nesse aspecto peludinho. Então, você também pode fazer aí, adotar o pó de flocagem. Então, ficou assim a nossa garota. E o nosso garoto ficou assim. E esse aqui é o nosso casal de coelhos do vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Porque isso é muito importante aqui pro crescimento do canal. Me ajuda muito. Deixa um comentário aqui também, dizendo pra mim o que você achou. O que você espera aí da nossa maratona de Páscoa. E também se você tem alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui nesse tema, tá bom? Então, é isso. Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Um grande beijo pra todos vocês e tchau!